Reportagem que acaba de chegar denúncia. A Bruna é uma garotinha de apenas dois anos de idade, ficou doente em maio e desde então passou por várias consultas médicas. Em um lugar falaram que ela estava com virose, em outro que ela estava com amidalite. Bruna começou a piorar e hoje a menina só respira com a ajuda de aparelhos, com a ajuda de um cilindro de oxigênio. A família resolveu denunciar, sabe por quê? Veja na reportagem. Bruna acabou de completar dois anos de idade. Os problemas respiratórios fazem com que a rotina dela seja difícil para uma criança. Ela era uma criança que gostava de comer, gostava de brincar. Hoje nada. Segundo a mãe, os problemas começaram em maio deste ano, quando a filha teve febre e diarreia. Ela levou ao UBS Santa Luzita. Aí chegou lá e ele disse que ela estava com uma virose. Deu atestado de sete dias, deu uma tabelinha de alimento. Na época, ela diz que voltou ao UBS várias vezes com a filha. E sempre, ela nunca melhorava. Ficava com febre, levava para o hospital, eles falavam que era uma dor de garganta. Fizeram um raio-x dela só, que eles falaram que estava limpo o pulmão dela. E daquele raio-x, nunca mais fizeram nenhum. Apesar dos remédios, Daiane percebeu que a filha não estava bem e a levou à unidade de pronto atendimento central de Santo André, no ABC Paulista. Daí eu corri com ela, fui dar medicação, aí a enfermeira começou a furar ela e ela não chorava. E foi onde a enfermeira falou que ela não estava bem. Bruna foi socorrida e transferida para a Santa Casa, onde, de acordo com a mãe, ficou dois meses internada. Foi então que a menina recebeu o diagnóstico de bronquiolite obliterante, uma doença pulmonar rara. O vírus, ele causa uma inflamação ali nos bronquíolos. Esse quadro dessa inflamação, ele diminui a passagem do ar. Então as crianças vão ficando com dificuldade respiratória. O diagnóstico é feito com avaliação médica e exames. No diagnóstico da bronquiolite, o principal é o exame físico da criança, que aí é onde entra a radiografia de tórax, alguns exames de sangue, que a gente, somando a história, a evolução do quadro, o exame físico e esses exames auxiliares, a gente acaba batendo ali em algumas hipóteses e muitas vezes acaba fechando o diagnóstico. Para Daiane, cuidados que não foram tomados com a filha. Poderia ter sido evitada. Você ouviu isso dos médicos? Eu ouvi. Se antes eles tivessem examinado ela, eles tivessem feito tudo certinho desde o começo, ela poderia estar, ela não precisava estar daquele jeito. A Secretaria de Saúde de Santo André apurou o caso e informou que a criança apresentava quadros diferentes nos locais em que foi atendida. Na unidade da Vila Luzita, apresentava amidalite e foi medicada com antibióticos. Já na Santa Casa, foi diagnosticada com bronquiolite viral. Informa ainda que as duas doenças não se relacionam e que não houve erro médico. Hoje a Bruna respira apenas com a ajuda de um balão de oxigênio que é fornecido pelo SUS. Desde julho, desde aquela longa internação, já foram mais quatro vezes, quatro internações. São muitos exames, remédios. E qual que é a situação dela hoje, Daiane? O que ela precisa? Como é que ela está? O que ela precisa é de uma nutricionista, né? A gente está precisando de ajuda também, porque a Bruna emagreceu muito. Ela não come, não brinca, não faz nada. Ela precisa de uma física, porque a Bruna não anda direito, ela tem muita dificuldade de andar. Não sei se porque ela emagreceu muito, né? A doença tem cura, mas pode abrir espaço para outras infecções e sequelas que precisam ser tratadas. Em alguns quadros, você desenvolve infecções associadas a isso, como por exemplo a pneumonia. Então, agressões que ocorrem no pulmão por um quadro infeccioso com a pneumonia, podem gerar essas sequelas, porque ele pode não se desenvolver mais como deveria. Eles falavam que era virose ou era dor de garganta, e não era. Ela estava com um problema respiratório. Essa tal de virose, hein? Depois que inventaram virose, ficou fácil para muita gente. A Secretaria de Saúde de Santo André informa que, mesmo constatando que não houve negligência médica, está à disposição da criança e da família. Vamos dar uma atenção especial. Tenho certeza que o pessoal de Santo André vai fazer isso, dar uma atenção especial para essa família.